Olá meus amigos, eu é o Joselino novamente, bem-vindos de volta ao nosso canal, obrigado por estarem aqui. Ontem por volta das 22 horas começou a chover e muito, e a chuva seguiu chovendo até a madrugada de hoje. Graças a Deus estávamos todos seguros na nossa casinha e estamos muito felizes que Deus ouviu, o Senhor ouviu as nossas orações. E aqui estão os nossos irmãos, já pela manhã, muito cedo, fazendo os seus trabalhos, até aqui a dona Gina e a dona Judite. Vieram regar os blocos, mas nós dissemos que não é necessário, depois de tanta chuva que caiu na noite passada, não há necessidade. E talvez a gente faça outros trabalhos juntos. Sobreviveram a chuva da noite passada? Combeu, vamos sobreviver? Sim. As casas não derrubaram não? Sim. A Zudiru, papão. A Zudiru, não é? A Zudiru. A Zudiru, papão. É isso. Estão dizendo que as suas casas pingaram. Os plásticos não trocaram este ano? Hum, não vai dizer que não é Zoplasco. A música anda mais a Uso, não é? A música anda só. Eu vou furirão a nada. É isso. Eu não quero fazer dois anos para dizer a música. A dona Zudiru está dizendo que, de fato, a chuva que caiu na noite passada, até a madrugada de hoje, afetou ela e a sua família. A casa pingou. Como o seu marido tem duas esposas, então acaba dando preferência, mais preferência a outra esposa. Ou seja, cuida mais da outra casa do que a casa dela. E aí as crianças é que fazem os trabalhos, né? Fazer a cobertura. Um dia desses a gente vai à casa da dona Judite e da dona Gina. Eu estava pensando em ir hoje para conhecermos um pouco e tudo mais. O Angelino e os rapazes já desceram lá embaixo e estão a fazer algumas tarefas. A gente vai dividir aí as tarefas, né? Enquanto os outros semeiam milho, a gente estará a fazer outras coisas. E aí, pessoal? Está tudo limpo, limpo aqui? Está tudo limpo, limpo. Não é? Sim, sim. Hoje tem... Limpo, limpo. Foi o último a acordar. Com este friozinho, no cobertor, o homem quase que não queria acordar mais, não é isso? Meu irmão, brigou. Vamos trabalhar. É isso. A pessoa não sou, não é? Mestre João, muito bom dia. Muito bom dia, mais um dia de trabalho, com uma temperatura baixa, a chuva escar. Mas estamos a amarar férias para encher a tampa da fossa. Este é o trabalho que os nossos irmãos vão fazer hoje. Vão fazer hoje, sim, sim. No vídeo passado fizeram a marcação da casinha dos nossos cachorros, do nosso cachorro por enquanto. Porque é só um. É só um, sim. Pense a marcação, mas acho que essa tarde, quando a temperatura favorecer, vamos mexer e terminar hoje mesmo. Porque agora não dá. Por exemplo, já começou a garoar, está chuvescando. Está chuvescando. Há probabilidade de chover mais hoje, amanhã. E aí, o Ick? Ele dormiu bem, seguro. E aí, tudo bem, o Ick? De vez em quando ele fica olhando aí as galinhas. Assim ficou de novo a situação da parede da nossa mansão. E lá dentro, caiu terra. Estão vendo como é que ficou? Caiu bastante terra. Vamos ver como é que está o nosso riacho. Se tem bastante água, com certeza deve ter bastante água. Cenoura. Está bonito demais. Oh, que benção. Muita água. A água agora está turva, mas depois de alguns dias, talvez uns dois dias, vai voltar a estar limpinha. Ela nem enxergava a esta parte. E aí, rapazes, bom dia. Como é que vocês estão? Bem, não sei, meu irmão. Está tudo bem, graças a Deus. O que estão aprontando aqui? Estamos tentando criar esta barreira, né? Principalmente esta parte onde vocês fizeram canteiro. Não analisaram bem. Você com o lanza, a posição não deveria ser esta. Ok. E aí, vai arrastar todos os nutrientes, está a ver? E o solo também. Deveria ser dessa forma vertical. Está a ver? Daquele lado lá. Nem dá muita amassada, né? O solo não foi arrastado. Então, estamos a tentar criar essa barreira, né? Daquele lado, lá embaixo. Com bananeiras, né? Com bananeiras, sim. Já que é aquela variedade, aí senão vão nos criticar. Como estão a derrubar todas as bananeiras? É uma variedade que muitos locais não gostam muito, né? Ah, aquelas bananeiras lá. E além de mais, não tem frutos. Já, já, não tem frutos, né? Já vamos aproveitar, né? Deste lado. Não todas, né? Evaristo, Lázaro, Felipe. Agora já tenho em mente os nomes de todos os rapazes. O nome dele complicou um pouquinho. Mas aí eu me lembrei que tem um irmão da igreja que o nome dele é Evaristo. Agora já não vou me esquecer mais. Estava a dizer o quê? Eu chamo ele de Camba, né? É, Evaristo. Camba. É, é o pequeno Camba. É o pequeno Camba. Eu, o apelido dele. O pai dele é Camba. Ele é filho dos antigos proprietários desta amachama. Então está trabalhando conosco aqui. Já falei para vocês. Temos que comprar farda, botas para os rapazes. Assim que nós voltarmos novamente. Olha a cara do Lázaro me olhando aqui. Não, este aqui não vai cumprir. Porque ele esquece muito. Não, não se preocupe, rapaz. Assim que voltarmos novamente, vamos comprar. Então são essas barreiras que nossos irmãos estão a colocar. Tentamos pôr essas folhas velhas de bananeira aqui. Ah, colocaram folhas aqui. A ideia foi esta mesmo, né? Porque o solo estava se arrastando, né? Essa parte aqui. Então, com essa barreira aqui vai facilitar um bocado, né? Uhum. O escanteiro, sim. É por aí. Essa é a ideia, né? Como comentei com vocês há pouco tempo, que ainda há probabilidade de chover e muito. Por exemplo, agora está chovendo. Isso já não é garoar. Eu acho que não vamos semear milho. Vamos deixar talvez para amanhã ou depois da manhã. Depois que a chuva parar um pouquinho. Porque a gente pode semear. E aí vem a chuva, arrasta todo o milho ou o milho depois não germina. Então vai ser meio complicado para a gente. Teremos que fazer tudo novamente. É por isso que vamos ter que dispensar as nossas mães. Talvez amanhã. Não é isso? Vamos dar uma pausa. Amanhã damos continuidade nos nossos trabalhos, não é assim? Exatamente. Vejam como é que o tempo está. Está chovendo. Isso já não é garoar, não é? Sim. É chuva mesmo. Vamos continuar fazendo lá algumas coisas. Talvez transplantar algumas coisinhas e tal. Então vamos aqui. Tchau. Tchau, tchau. Amém. Terminamos o trabalho que estávamos a fazer lá embaixo, colocar as defesas e tudo mais. Agora estamos a trabalhar esta área, estamos a fazer alguns sucos para transplantar uns tomates. Ainda temos bastante mudas de tomates e o Lázaro acabou de chegar com uma galinha caipira para o nosso almoço. Deixa eu ver o peso. Está bom. Vamos comer uma galinha hoje no almoço. Os homens agora estão a mostrar sorrisos. O Lázaro estava meio abatido, não estava a rir nem nada. Agora já está rir o rapaz. Vai deixar lá em casa. Mas logo os rapazes estão pensando em ir pescar no rio Revoe. Agora que choveu, dizem eles que há bastante peixes. Talvez eu me junte com eles e a gente mostre um pouco com vocês a aventura. Eu já falei para eles que caso estiverem indo pescar, passem por aqui para me levarem também. Para que a gente pesque juntos. Vai ser bom demais. Terminamos praticamente de fazer os sucos. O nosso amigo Felipe está terminando aqui ao lado de lá. E os rapazes já pegaram as mudas de tomate. Já estão a semear, plantar. E há pouco tempo eu e os rapazes estávamos a ter uma conversa um pouco mais profunda sobre casamento e tudo mais. Porque aqui na comunidade, aqui no interior, é muito comum os rapazes nessa idade casar. Procurar meninas e tal e formar uma família. Aí eu comecei com o Evaristo. Perguntei a ele, você vai casar com quantos anos? Porque agora ele está com 20 anos. Aí ele disse que eu vou terminar de estudar. Depois que eu terminar a 12ª classe, aí eu vou casar. Aí perguntei para ele, quantas esposas ele gostaria de ter. E ele disse que ia ser de ter, somente uma. Mas aí eu disse uma com uma certa dúvida. Talvez seja mais que isso. Aí o Felipe já tem esposa. Casou recentemente ele. Casou há pouco tempo. Aí perguntei, quantas esposas você quer ter? Até os seus 30, 40, 50 anos. Aí ele disse que quer ter umas 4 ou 5. Porque, olha para cá Felipe. O machão há pouco. O machão, não é? Aí ele falou que eu tenho que ter umas 4 ou 5. Porque na nossa família quase que não tem. Por exemplo, meu pai tem 3 mulheres. Os meus avós tiveram mais de 4 mulheres. Então eu tenho que seguir as mesmas regras de casa. A mesma tradição de casa. Então ele disse que agora tem uma. Mas futuramente eu quero ter mais 3 ou mais umas 4. Aí o Lázaro disse que eu vou casar no próximo ano. Se Deus quiser. Estou trabalhando já aqui com vocês. Vou juntar meu dinheiro. E o próximo ano eu quero casar. Já quero ter minha esposa. Mas mais para frente. Com os meus 30, 40 anos. Vou ter mais umas 2. Para ter umas 3. Por exemplo, o pai do Felipe tem 12 filhos. Não é o seu pai? Vocês são 12 irmãos. É. Então, se estamos a compartilhar isso com vocês. É mesmo para vocês entenderem um pouco. As nossas culturas. As nossas tradições. Não é? Aqui em Moçambique. E o grande homem aqui disse que quer casar 10. 50. Brincadeira, homem. É mesmo para compartilhar com vocês. As nossas culturas. Para vocês entenderem um pouco. Como é que é o pensamento. Como é que as pessoas pensam aqui. Mas a gente sempre está aqui conversando com eles. Tentando fazer entender eles. Que esse tipo de mentalidade. Às vezes pode nos levar à ruína. Ou mesmo a nossa vida não andar devidamente. Não somente eles. Mas muita gente por aqui pensa desse jeito. Eu acho que deveria ter algum programa do governo. Para conscientizar o povo. Acerca dessa questão de casar cedo. Ter muitos filhos. Eu acho. Demos uma pausa. Vamos agora comer uma coisa. Os rapazes disseram que tem um lugar onde tem bananas. Vou sair com eles. Vamos comer umas bananas. E falando sobre relacionamento. Eu tenho visto algumas pessoas comentando. Tendo curiosidades. Querendo saber se o Joselino tem namorada. Tem algum relacionamento. Meus amigos. Para ser sincero. Eu não estou em condições de falar sobre isso. Ou seja. Não tenho a menor pretensão. De falar sobre relacionamento. Sobre a minha vida particular. O meu principal foco com vocês aqui. É mesmo gravar vídeos interessantes para vocês. Eu sou muito feliz por aqui. E é isso que importa. É isso que eu acho mais importante. Então sobre relacionamento. Essas coisas. Isso não vai acontecer. Talvez aconteça futuramente. Mas por enquanto não tenho a menor pretensão. Nem quero falar sobre isso. Nem gosto. De falar sobre isso. É isso. Vamos comer umas bananas. Com os rapazes agora. Parece que já vai começar a preparar a galinha. Tem que sair daqui. Não dá. Mostrar a galinha. Sendo tirada a vida. Mas não tem como. É comida. Tem vida. Mas é comida. Precisamos de carne. Como é que vai o trabalho dos meus irmãos. Estandar. Estandar. Que bom. Tínhamos umas bananas. Maduras. E foi os rapazes que trouxeram mais cedo. E estão aí. Se deliciando. E eu gosto muito das bananas daqui. Porque não colocam um líquido. Eu diria remédio. Não sei se está correto ou não. Mas na cidade as bananas que a gente consome lá. As pessoas compram verdes. E aí adicionam um líquido. Que faz com que as bananas amadureçam mais rápido. Enquanto que as bananas daqui não. Elas amadurecem naturalmente. E elas são bem gostosas. Agora vamos lá. Vamos caminhar um pouco. E vocês disseram que pescam com anzol. Não é? Sim. Não rede. Também rede. Mas as redes têm buracos grandes ou não? Não. Tem que ter buracos grandes. Porque se for uma rede com buracos pequenos. Aí vocês acabam pescando peixes pequenos. E aí não tem como. Os peixes pequenos precisam crescer. Aumentar mais. Reproduzirem mais. Não é assim? Temos que comer os peixes mais grandes. Não é isso grande Felipe? Sim. É isso. Aí vamos lá. Vamos dar uma passeada com os rapazes. Um rolê por aí. O local onde nós vamos comer as bananas. Onde vamos arancar as bananas. É um pouco para baixo. Mas antes vamos na casa do Evaristo. Pegar um saco para colocar as bananas. Estão vendo este milho? Cresceu muito bem. Semearam na primeira chuva do mês passado. É. No mês passado choveu. Enquanto que o milho que nós semeamos foi a segunda chuva. E este aqui está desenvolvendo bem. E com esta chuva que caiu na noite passada para a madrugada de hoje. É chove de bola. O milho vai crescer em grande escala. Algumas frutíferas de uma laranja ou uma tangerina? Tangerina. Com licença. Vindai, vindai. Ei, bom dia. Bom dia, Amarara. Tarara. Tarara. Amui, gotiou, Nanata. Ui, é Murengi. Ah, Murengi, né? Amazona Orimaru, vá. Ela está com dores nas pernas. Alguns meses atrás. Alguns meses não. No mês passado ela estava internada na cidade. Mas agora ela está se recuperando poucos aos poucos. Graças a Deus. Aí está o próprio Sr. Camba. Como é que está aí Sr. Camba? Tudo bem no sapato. Está tudo bem, graças a Deus. Exato. Graças a Deus choveu. E muito. Sim. Ah, sim, é para... O Deus mesmo está conosco. Está conosco. Não me lembra de passar aí. Com aquele semento que vocês deram, acho que... Vai ajudar. Já lançaram. Já lançaram, né? Sim, sim, sim. Ok. Que bom. Eu estou com os rapazes. Viemos ver se tem algumas bananas verdes. Ah, o que é que é? Para comprar. Não. Vamos oferecer na compra. De outra vez. Outra vez, né? Já, já, já. Tá bom, obrigado. Aqui é muito comum o uso das panelas de barro. De barro, já, já. Exato. Tem mais uma grandona aí, estão vendo? Já, já. Muito grande. É um pote, é aquele. É um pote, sim, muito grande. Tem umas outras lá. Já, já. É muito comum. O que? Semente? Isso aqui é abóbora, não? Abóbora, não é? Abóbora. Ah, ok. Muito obrigado. Claro. Obrigado mesmo. Nada. Este é um dos trabalhos que o Evaristo faz, costurar esteiras, que tem sido a cama de muitas pessoas por aqui. Ele está dizendo que daqui a uns dois dias, depois da manhã, não é? Ele vai terminar de costurar essa esteira e aí ele vem daqui na comunidade. Ele é um dos poucos rapazes que está estudando. Ele agora está fazendo a oitava classe. E eu gostei bastante porque é muito raro ver rapazes nessa idade de 20 anos continuando com os estudos. E para incentivar ele ainda mais, eu acabei de fazer uma promessa a ele que se Deus quiser, no mês de dezembro, janeiro, vou comprar alguns cadernos para oferecer ele. Ou mesmo, quem sabe aí a gente não compra uma boa quantidade e abençoamos a nossa comunidade que as crianças, como ele, tem que ir para a escola, está bom? Exato. A gente talvez faça isso. Como no ano passado a gente fez a mesma coisa, abençoamos as pessoas, as crianças, as famílias com cadernos. Vai ser bom demais. Essas mangas são chamadas de manga petróleo. Deve ter um outro nome para amigos que nos acompanham de outras regiões, mas a manga é muito gostosa. Bom demais. Tem um gosto assim muito interessante. Esta está madura, não é? Veja. O cheiro é diferente. Muito diferente. Chama de petróleo porque o cheiro é parecido, um pouco parecido com petróleo, não é? As mangas não estavam muito doces, mas agora que a chuva caiu, as mangas vão estar mais doces ainda. Nós temos essa árvore lá em casa da mamã. Aquela árvore que está próxima do poço. Esta manga, muito gostosa. Esta casinha é um celeiro. Quando o pessoal planta e depois colhe, no momento da colheita, eu coloco as suas coisas aqui, meio, outros graus. Em língua local, chamam de garagem e tem mutulica. Mutulica é aquele em formato circular. Eu não sei se apareceu na câmera lá na casa do senhor Camba. É em formato circular. Aqui é a portinha, não é? Onde você vai colocando milho e tudo mais. Mas agora está sem comida. Não tem milho. Não tem comida. Aí o cachorrinho do Evaristo. Mas não é um bambuaco ou nada? Leão. Desinaragem indiana. Leão. Leão. E aí, leão? Tudo bem, leão? Ele chega até lá em casa. Aí vai comendo as sobras, os ossinhos. Vai fazendo amizade. Ele caça ou não? Caça. Caça, não? Chegamos. Já dá para ver. Muitas bananas. Esse cacho praticamente pronto. Bem grande. Este cacho que acabamos de arrancar. Eles disseram que vão deixar aqui. Não vamos levar para casa. E depois que as bananas estiverem maduras. Eles vão trazer. Vão deixar aí por alguns dias. Por isso que estão a colocar aí as folhas em volta. Depois que estiverem maduras. Eles vão trazer lá em casa. E esta banana é diferente dessas bananas aqui. Essas aqui são Nzaraia Pera, né? O nome das bananas. Nzaraia Pera. Tem algumas plantações de tomate aqui. Inclusive alguns tomates já estão maduros. Quase maduros esses aí. Agora vamos tirar outro cacho. Que no caso é para a gente levar para casa. Toda esta propriedade pertence ao Sr. Camba. Até mais para cima do moro. Nós descemos por aqui assim. Vindo para cá. Nem parece. Estando deste lado de cá. Olhando. O moro é bem alto. Eles são nativos, não é? O Sr. Camba mora nessas regiões há bastante tempo. Há 30, 40 anos. O cacho é bem pesado. O evarejo disse para arrancar uns mais um cacho de banana. Eu disse que chega um cacho. Ele falou que não. Vamos arrancar mais um cacho. Porque vocês são muitos lá, não é? Tem uns mestres. Tem vocês. Vamos arrancar mais um cacho. Meus amigos. Tem uma informação muito importante. Que eu acho que vai chamar a atenção de vocês. Vai ser curioso para vocês. Assim como foi curioso para mim. Eu questionei o Evaristo e o Lázaro. O porquê depois que eles tirarem a banana. Cortarem o tronco da bananeira. Não é melhor. Não seria melhor deixarem assim. E depois vai aparecer depois, não é? Novamente outras bananas e tudo mais. Aí eles disseram que não. Depois que tirarmos o cacho. Ela sim é capaz de tirar outras bananas. Outros cachos de banana. Só que essas bananas os homens não podem comer. Porque se os homens comerem essas bananas. O que vai acontecer? As crianças. Os filhos que vão nascer esses homens. Vão nascer com defeitos. Vão nascer com deficiência. Por isso que quando tiramos o cacho da banana. Aí temos que cortar para vir novas bananas. Aí essas bananas. Tanto homens. Assim como mulheres. Podem comer. É curioso. Por exemplo. Ele estava mostrando esta parte. Essa parte. Ele disse que já está prestes a tirar o cacho. Para começar a florescer. Essas coisas e tudo mais. Esta parte aqui. Mas não dá. Temos que cortar. Para que as bananas. Todos nós comamos. Gênero masculino. Feminino. As mulheres. Os homens possam comer. Eles acabaram de abater o pé. E cortaram esta parte. Para mostrar. As bananas por dentro da bananeira. Que já estava. Nascendo prestes para sair. Aquela parte que eu disse que. Iam sair as bananas. Achamos mais um cacho. Este aqui está bom. E não vai ser tão pesado. Porque temos que subir o moro. Vamos lá rapazes. E ainda temos que ir para o outro lado. Para comer as bananas maduras. A esposa Sr. Kamba acabou de trazer este saco. Para colocarmos as bananas. Porque as bananas. Tiram o líquido. E este líquido acaba. Criando nóduas nas roupas. E o Evaristo está lá. Tirando algumas mangas. Para a gente. Então para além. Dos cachos de banana. Também estão nos oferecendo. Algumas mangas. E mais uma outra curiosidade. Daqui da nossa comunidade. Estão vendo este rapaz. O Lázaro. Ele é cunhado daqui. Parece que o irmão casou aqui. O irmão do Lázaro casou aqui. Então quando ele chegar na casa. Dos sogros. Do seu irmão. Ele não pode sentar no banco. Como eu fiz agora. Estão vendo que eu estou sentado no banco. Então ele não tem. Essa. Qual é a expressão que eu vou usar aqui. Ele não deve. Eu acho que tem que ser assim. Ele não deve sentar no banco. Como eu fiz aqui. Ele tem que ficar bem no cantinho. Ou ajoelhado. Ou tem que sentar na esteira. Faz parte das nossas culturas. Ele não pode. Ok. Está bom. Ele disse. Está bem. Ok. Cada manga. Ele é muito. Está bom. Está bom. Ela disse. Quando a gente precisar de umas mangas. Podemos vir arrancar aqui. E falando sobre as tradições. Nossa. O Lázaro sentar bem na pontinha. Isso é para ele não desrespeitar. O irmão. Não é? Então o irmão. Quando vem para cá. Também o mesmo respeito que ele faz. Tem que estar na ponta. Não sentar no banco. A esposa do Sr. Camba. Estava falando da esposa do Sr. Clemente. Que naquele dia que houve a situação. Quando a esposa do Sr. Clemente estava bêbada. Houve aquela confusão toda. Diz que ela ficou nua. A esposa do Sr. Clemente. Estava passando nessa estrada aqui assim. Saindo de lá. Nas bancas onde ela tinha bebido com o marido. Passou por estas estradas nuas. Tirando as roupas. Dizendo. Olha. Marido Clemente. Marido Clemente. Foi muita vergonha. Foi. 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 É. Foi uma grande vergonha. Eu não tenho palavras. Só queria compartilhar com vocês. A indignação da esposa do Sr. Camba. Não é? Aí estão as bananas. Nuriabano. É. Eles disseram que vamos comer aqui mesmo. Estou aprendendo com eles. Bandei caminhando de cidade. Não nega a gente. Eu nem sei quantas bananas comi. Já estou satisfeito. É desse jeito. Quando os rapazes disseram que vamos comer algumas bananas. Eu achei que a gente estaria a comer as bananas direto. Da bananeira. Eu não sabia que eles cortaram a banana. Tiraram da bananeira. E deixaram naquele lugar ali assim. E por alguns dias. E é desse jeito aí. Já há caráter aqui da comunidade. Interessante ter essas experiências. É muito bom. Agora estamos a subir. Vamos ver. e olá mais uma vez meus irmãos e como é que estão por aqui grande cozinheiro bene como é que tá nossa cozinha tá andar bem não colocaste muito olho não a última vez que o vendo cozinhou a galinha tinha muito óleo muito óleo mesmo e dessa vez eu disse que olha coloca um pouquinho a galinha já 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 é oleosa né já tem óleo para fazer agora é como é que chama isso aqui desse jeito que tá maia a segunda mãe a primeira já tá pronta tá aqui e essa é a segunda ok e aí irmão como vai tá tudo bem por aqui limpo 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 demoramos um pouquinho né eu sabia sabia né eu já imaginava isso a esposa senhor cama nos deu semente de abóbora é para agradecer bastante né e temos que começar com o trabalho temos que começar a vamos semear né já temos que semear ganhar tempo até amanhã temos que terminar tão bem forte né tão forte comeram muita banana muita manga a pessoa já começamos com o processo de sementeira temos que aproveitar a chuva já expliquei a minha minha equipe entre linha que são 90 cm entre planta vamos cair nos 30 cm perceberam né cada covasco uma semente temos que ganhar tempo já perceberam alguma dúvida qual é a dúvida meu irmão então não vamos usar enxado de cabo curto vamos usar mesmo bitola sim são seis centímetros já perceberam né já perceberam né já perceberam né vamos trabalhar vamos 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 dar uma pequena pausa para almoçar o portugal veio nos chamar para dizer que o almoço está pronto vamos renovar as energias uma descansada de poucos minutos e voltamos novamente aí depois vamos colocar a massa por cima vamos mostrar cimento e pedras top catana e aí vamos tomar meus amigos deixem nos comentários se essa cima não parece o monte brinda o monte mais alto de moçambique que limanjaro é da áfrica não é assim localiza-se na tanzânia e o monte mais alto da áfrica o angelino foi mais a fundo eu pelo menos farei no no monte binga e localiza-se aqui na província de manica para quem não sabe agora falta aí servir a carne temos esta este montão temos mãos aqui cabeça de velho é cabeça de velho é estamos adicionar um pouquinho de piripiri de pimenta nós os dois gostamos demais o monte binga ou então monte climanjaro foi atingido por um dinamite quebrou tudo e agora é sua vez venha para cá ou e aí rapaz para cá para cá e comer e eu prometi a ele quando estávamos lá na casa dele que viesse para aqui mais logo para dar uns meus mimos uma bolachinha uns pirulitos e aí wiki você quer virar massa a saia daí quer virar massa e os rapazes já estão lá voltaram nos seus postos de trabalho e eu vou me juntar a eles meus amigos as nossas aventuras por hoje param por aqui estou com pouquíssima carga no meu powerbank preciso vamos economizar para gravar mais vídeos para vocês já conversar com os rapazes o vídeo da pesca vai ser no próximo capítulo nós vamos continuar trabalhando aqui muito obrigado pelo carinho de vocês muito obrigado pelo engajamento e nós temos o encontro marcado para o próximo vídeo até a próxima meus amigos tchau